Quem se lembra do FaceRap, aquele aplicativo que fazia envelhecer o rosto? Pois é, todo mundo tinha apagado o aplicativo, mas agora todos voltaram a fazer download. Porque as celebridades voltaram a infestar as redes sociais com fotos que prometem ser a nova febre do momento. Mas agora meus amigos, não é pra ver como é que seremos velhos ou um pouco mais jovens. Agora as celebridades querem é mostrar como é que elas seriam se tivessem o sexo oposto. E neste vídeo vamos ver como é que seria o C4 Pedro, a Pérola, a Sharon Diniz, o Igor Benza, a Zuleika. E também vamos ver como é que a Titica seria se ela tivesse o sexo oposto. Eu tô um pouco confuso, assista esse vídeo até o final pra tu comentar qual deles seria o mais lindo se tivesse o sexo oposto. Vai lá, se inscreva no canal, eu sou o Príncipe Lil Neyme e este sou eu, a Lua e a Música. Então, bora pro vídeo. Pronto, primeiro vamos lá ver o C4 Pedro. O C4 Pedro é um gajo boi charmoso, tem boi de C2 nas redes sociais. As miúdas gostam de zelo. Então, 3, 2, 1, BOOM! Uau! Seria uma gaja muito fixe, meu. Eu gostei boi. Eu achava que seria um resultado pior, mas o C4 Pedro mostrou que até em mulher ele seria uma gaja boi fixe. Então agora a seguir, bora lá ver como é que seria a Pérola se fosse homem. Eu acho que a Pérola é uma mulher muito bonita. 3, 2, 1, GO! Uuuu! What the fuck? Não acredito, a Pérola é boa gira, mas ficou feio. Não, não gostei. Então, continuando. Eu acho que até agora, até agora foi o C4 Pedro que mais me impressionou em relação à Pérola. Agora vamos ver como é que seria o Igor Benza. 3, 2, 1, GO! What? O Igor seria uma gata, man. E eu acho que o Igor Benza, sei de como é que o Igor ficaria se fosse uma mulher. Não, eu vou dar minha resposta só no final. Só no final. Mais gostei. A seguir, vamos ver a Zuleika. A mulher do Igor. Então, este que é um casal muito popular e muito elogiado. Pelo trabalho lindo que fazem em equipe. Então, bora lá ver a Zuleika se fosse homem. 3, 2, 1, GO! QUÊ? Não gostei. Não gostei. Não gostei. Não gostei. Zuleika, deste maneira. Agora vamos ver a Sharon Diniz. Poucas pessoas conhecem muito bem a Sharon Diniz, mas eu posso dizer que ela é a atriz e irmã do cantor Sari Sari. Vamos lá ver como é que seria a Sharon Diniz se fosse um rapaz. Então, estão prontos? 3, 2, 1, GO! What? What? Não estou a gostar. A Sharon seria um gato. Pronto, chegamos à última figura pública de hoje. Como eu disse, veríamos como é que seria a Zuleika se a Zuleika fosse homem. 3, 2, 1, GO! What? What? Comenta aí se é um gato. Eu sou o Príncipe Lil Neme. Nós vamos estar juntos num próximo vídeo. Comenta aí o nome do famoso que tu queres ver em sexo oposto. Não esquece de se inscrever no canal. Vá lá, mete gosto. Vamos estar juntos num próximo vídeo. Tamo juntos. Até a próxima. Tchau.